Hoje eu vejo que nossa história vai virar esperança para muitos outros apátridas. Então é o começo de uma vida nova, é o começo de uma esperança nova para esses 10 milhões apátridas. Espero que todo mundo veja, olha, igual o que o Brasil está fazendo mesmo, para acabar com uma apatridia mesmo, porque é um negócio, um militar, antes de ficar político, antes de ficar qualquer outra coisa, é um militar o primeiro. Que é... de existir. A visibilidade que a Knota dá para a apátrida, essa visibilidade que ele está tendo, essa força que eu estou conseguindo de vocês, para falar para o mundo inteiro, então eu acho que isso é um passo muito avançado, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E o que vocês esperam daqui para frente? O futuro do mundo inteiro. Como presença, como existência, para sem medo, não ter medo mais do que você, você não tem pátria, você não. Eu sou brasileira, nossa, que legal.